Que a minha história... Irmão, quando está me ouvindo, diga amém. Quem está sentindo a presença de Deus, diga glória a Deus. Quem sente o seu coração ferver na presença de Deus, diga aleluia. Quem tem promessa de Deus aqui? Promessa, promessa. Diga para o teu irmão, segura na mão dele, chacoalha a mão dele. Balança ele todinha. Balança ele. Diga para ele assim, irmão, você tem promessa, querido. Diga para ele, você tem promessa. Diga assim, promessa. Diga, promessa. Que não foi o homem que falou. Promessa. Que foi Deus que falou. E se Deus falou, está falado. Diga para ele assim, chega lá na tua casa. Diga assim, chega lá na tua casa. E escreve num papel. Você entendeu esse mistério aí, irmão? Diga, escreve num papel. Porque Deus vai cumprir. Levanta a mão dele para cima. Olha para ele, com esse olhar de profeta. Com essa cara de profeta que eu sei que você tem. Diga para ele, Deus vai cumprir. Todas as promessas. Que ele fez para você. Aleluia. Olha, querido. Guarde bem o que eu vou te falar agora. Passa o tempo que passar. Não, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar. Porque a minha vida, o meu ministério. É baseado debaixo das promessas de Deus. Eu não estaria aqui se eu não tivesse promessa. Não teria viajado esse Brasil inteiro já. Fora do Brasil. Vários países. Com cinco CDs gravados. Um CD que já alcançou 300 mil cópias vendidas. Esse CD novo. Que foi indicado em seis categorias no troféu talento. Tantas coisas que Deus tem feito. Eu tenho ficado assustada, admirada e perplexa. Do que Deus está fazendo no meu ministério. Sabe por quê? Porque um dia eu recebi uma promessa de Deus. Promessa. Promessa de Deus. Lá quando eu morava na roça, quando criança. Trabalhando ali com a minha família. E Deus usava pessoas de longe para ir lá onde eu estava. E dizia, filha minha, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Te levarei um lado ou outro deste Brasil e fora dele. Eu vou soprar teu nome. E tu vai ver o que eu vou fazer através da tua voz. E eu falava, Deus, é impossível. Como eu vou sair daqui deste lugar tão difícil. Como eu vou gravar CD. Não tem condições. A minha família é pobre financeiramente. Não tem condições. Mas Deus usa as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Você crê nessa palavra, irmão? E Deus me tirou de lá para mostrar que Ele é Deus. Muitos não acreditavam. Criticaram, jogaram pedra, caluniaram. Calúnia mesmo. Dizendo, você não vai dar nada. Você vai morrer aqui. Você não vai chegar a lugar nenhum. Ai, irmão. Mas Deus, Ele é fiel. Ele não é um homem para que minta. E nem um filho do homem para que se arrependeste ao nosso Deus. Labraçuda, é cantar. Labraçuda, é cantar. Ele não tarda na sua vida, querido. Se Ele prometeu que vai salvar o teu filho, a tua filha, mãe, que está aqui, pai, que está aqui. Deus, Jesus. Deus está me usando aqui. Agora eu vou dar lugar. Aleluia. Eu estou arrepiado aqui na planta dos pés até o lado da cabeça. Porque eu estou sentindo que Deus vai levantar a gente aqui das cinzas e do pó. Deus vai colocar um parcas nova nos teus pés. Vai te colocar uma roupa nova, meu querido. Vai colocar um anel novo no teu dedo e vai mostrar que Ele é Deus no teu ministério. Aleluia. Você nunca mais vai ser o mesmo. Porque Jesus vai cumprir a promessa que Ele fez para você. Pode passar o céu. Pode passar a terra. Mas as promessas de Deus não vão passar. Há um lugar. Um lugar onde ninguém pode chegar lá no fundo da tua alma. Um lugar que ninguém conhece, mas eu te conheço. O Senhor conhece, querida. O teu deitar e o teu levantar. Ele tem visto a tristeza do teu coração. Por uma grande frustração que tu teve na vida. Mas Deus mostra pra mim assim que Ele vai te dar um presente. Que vai alegrar o teu coração e a tua vida vai mudar completamente. Porque Ele é o teu refúgio e não o homem. Tu sabe que não pode esperar a felicidade de homem algum. Porque o Senhor é a tua felicidade. E só Ele pode trazer a felicidade que almeja o teu coração. Muitas vezes aparentemente parece que está tudo bem, tudo certo. Mas eu conheço a aflição do teu coração. E crê somente em mim porque eu vou fazer tudo novo na tua vida. Porque eu te chamei pra cantar o hino da vitória. Eu te chamei porque tu és a minha ungida. E através da tua voz tu vai ver o que eu vou fazer ainda. Porque eu te chamei pra uma grande obra e tu sabes disso. Somente de vossa investança em mim. Deleita-te em mim. E saberás que eu sou Deus que toma primeiro a você. Que toma o primeiro lugar na tua vida. Eu assumo o primeiro lugar a partir de hoje. E tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Tudo diferente. Levanta a tua mão, dá um brato de vitória. Porque Jesus está falando. Isso que é Deus, o resto é mal. Isso é que é Deus, o resto é mal. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Levanta a mão. Isso é que é Deus. 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 O Deus que cumpre promessa. O Deus que cumpre promessa. O Deus que não fala. Isso é que é Deus. E cerca a Deus E cerca a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus